A manhã deste domingo foi diferente aqui no Parque Alvorecer em Pato Branco. Muitas pessoas, são centenas de pessoas que vêm aos domingos para o Parque Alvorecer para caminhar em meio à exuberância aqui da trilha do Coati e do bosque aqui do Parque Alvorecer. Acontece que alguns animais bois da raça Nelore acabaram invadindo o parque. Segundo a vigilância, eles entraram aqui pela porta principal e foram se embrenhando na mata. Até eles resolveram apreciar a exuberância aqui do parque. Por segurança, por se tratarem de animais aí que podem se tornar até perigosos quando ameaçados, para evitar contato com o público em um acidente, a direção do parque fechou os portões até a captura dos animais. Depois que produzimos este material, na manhã de domingo, no Parque Ambiental, chegaram informações. Na verdade, os animais, em torno de 10 da raça Haniford, bezerras com até 10 meses de idade, fugiram das mangueiras do Parque de Exposições, onde foi realizado um leilão de gado na tarde deste domingo na Sociedade Rural Pato Branco. Uma das mangueiras onde o lote de animais estava ficou aberta acidentalmente. Nenhum animal foi encontrado até o momento, mas são mansos. A administração do parque não autorizou a entrada da imprensa nas dependências na manhã deste domingo.